Preste atenção na sua história Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molharem Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo ar Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo ar Pra ver se esse amor morreu abogado Chegando lá, algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista passou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molharem Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo ar Pulei Chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molharem Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molharem Pulei na piscina, tão desesperado Quando eu caí, foi mágoa pra todo ar Pra ver se esse amor morreu abogado Oh, 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 oh